Hum, o Outback tem três novidades e quem ama burger não vai resistir. Pétalas de blooming onion num burger de picanha com bacon. Um burger coberto por camarões com molho levemente picante. E o pão australiano com burger queijo tipo bruyère e shiitake. O sabor do Outback em três novos burgers é por pouco tempo. É só no Outback.